Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do Iotabê. Hoje é dia 16 de junho de 2024. Estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto. Mostrando um pouquinho aqui da Zona Leste. Vamos fazer com a telifeira hoje. Não sei se dá pra subir. Pegaram as feiras. Olha, aí a gente não passa, né? Pena que vai estar tremido pra caramba esses vídeos aqui, porque já treme no assolto. Imagina, imagina passando assim em lugares que tem buraco, auxiliações, nos asfalto. Mas, vamos que vamos, né? Vamos caçar com o gato. Aqui não tem um cachorro, não tá caçando com o gato. Tem que arranjar uma cordinha aqui pra... Exatamente. E assim por ter me garçom lá. O que é que tem um cachorro? O que é que é que é? Vamos lá. 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 Tem um... Vamos lá. 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 Vamos lá.